Aqui é uma taxa, não é isso, pessoal? E aí, será que escreve com X ou com CH? Você imagina? Eu acho que é com CH. E você? Aí, mas acho que eu vou no X. Tá. Agora vamos entender. Agora é diferente, né, professor? Taxa, que a gente paga, e taxinha. E agora? Vamos explicar? E aí, professor? Taxa com X é um tipo de tributo. E taxa com CH é um pequeno prego com a cabeça achatada. Essa aqui. Isso. Taxa com X, tributo. Taxa com CH, pequeno prego com a cabeça achatada. Agora tem diferença entre taxa e imposto? A taxa é um tipo de tributo para o qual há uma contrapartida específica. Por exemplo, taxa de lixo, para que se recolha o lixo. Taxa de iluminação, para que haja iluminação em vias públicas. Imposto é um tipo de tributo para o qual não há uma contrapartida específica. Imposto de renda, porque se tem renda. E esse dinheiro pode ser empregado em educação, segurança, saúde e por aí vai. Isso aqui também pode ser uma pegadinha nas provas, concursos? Certamente, certamente. A questão, eles podem fundamentar uma questão querendo saber a diferença entre taxa e imposto. Então lembrando, taxa com X é algo que se paga. Isso, um tributo. Taxa com CH, um prego. E vamos a essa agora. Entrega a domicílio, entrega em domicílio. Entrega em domicílio. Em domicílio. E aí, professor? Muito bem, amigos. Quem entrega, sempre vai entregar em algum lugar. Essa forma aqui está incorreta. Sempre incorreta? Sempre. Ok. Obrigada, pessoal. E aí, professor?